A hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há! Drogarias Globo, sempre mais por você! SP Combustíveis, confiança em todo lugar! E Carnaval com Pitu é a maior resenha do Brasil! Pitu, viva a resenha! Se beber, não dirija! Moção! Aí dentro! Lá, 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 lá! O chão está no ar! A fuleagem vai começar! Lá, 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 lá! Com alegria no coração! Eu tô ligado na hora do Moção! Papá, moé! Chama, 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 chama! 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 Chama na grande, papai! Chama! Chama! Chama na fuleagem! E lembrando, nunca chame seu vizinho de corno! Ele pode ser seu pai! Exatamente, doutor! E você não pode perder o programa hoje! Altamente, mais ou menos, você vê tudo! Escuta, perdeu o programa na rádio afiliada da sua cidade e quer ouvir novamente o esquadro da fuleagem? Vá lá no site! Moção.com.br É, pra você que é grande empresário no ramo de rua, é unha de dançarina de funk! Pra você que chama piriguete de manhinha! Pra você que belisca peito de estátua, que rasga dinheiro na frente de doido! E pra você que é administrador do grupo, se morder, eu tiro! Eu vou ligar de verdade, eu quero ver o papo! Pegar a minha... Vamo! 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 Alô! Alô! Tá na marinha, é? Quase? Ô, peraí, marinha, peraí! Ô! Ô, tu conhece, marinha? Quem é? Ô, peraí! Ô, ele disse que conhece a senhora, viu? Mas quem é eu? Ó, não, porque chegou um homem aqui, ele tá apegado, aí tava querendo falar com o número do telefone. Mas, mas ele é mudo, não sabe? Ele não consegue, pois as palavras aí, ele me deu o telefone aqui, o endereço, eu tô com tudo anotado aqui, ele quer falar com você, muito gente demais! Mas, mas o que foi, mas o que foi que aconteceu? Não, não, porque ele não sabe explicar nenhum, telemude, disse que só vocês entendem, que é parente, fala com ele aqui, chega, me diz, fala com ela aqui, marinha! O que é que tá falando? O que é que ele tá falando? Hein? Não, eu não sei nem quem é que ele tá dizendo. É, bateu, é! O que é que ele tá falando? O que é que ele tá falando? É, bateu! Mas você tá onde? Alô! É, é, marinha? Ei! Ô, Tana Marina, que ele tá doido e ele falando e cutucando assim com a mão e fazendo um gesto mais feio do mundo. Você tá dizendo um negócio aqui interessante. Fala aqui, mudinho. Fala, fala. Ô, Tana Marina, o mudinho tá dizendo aqui que já fez três meninos, mas a senhora... e a senhora não assume ele como marido, ó. Porque agora a favela é gatinho. Mas eu tô dizendo não, mudinho. Alô? Opa, o que eu tava falando com o marido é o mudinho, quer falar com ela. Fala, viado. Ó, ele tá dizendo que vocês aí dormiram com ele, é? Ó, ele sabe que você e ele dormiu com sua mãe, filha da p***, corno. Respeita o mudo. E agora eu vou ligar, mas antes vou falar pra vocês de drogarias Globo! Ei, você gosta de economizar? Claro que gosta. Quem é que não gosta? Então, você não pode perder o Festival de Ofertas das Drogarias Globo, que traz tudo. Tudo o que você precisa pra economizar. De produtos pra higiene, perfumaria, passando por termocosméticos. Todas as seções das drogarias Globo trazem preços incríveis. É agora mesmo a loja mais próxima pra comprar pelo menor preço. Porque cê já sabe, preço baixo assim só nas drogarias Globo. Sempre mais povo ao céu! Agora eu vou ligar. Liga lá. Escuta, eu vou ligar lá. Escuta, eu vou ir. Alô? Ô, pai, mas tudo bom? Tudo, quem é? Dona Irma, a gente faz parte aqui do grupo dos homens românticos. Que nesse mundo cão que a gente vive hoje, né? De tanta perturbação, tanta violência. A senhora já ouviu alguma poesia de alguém? Mas eu nunca ouvi não, assim, entendeu? Nunca... Quando estudava em alguma coisa assim, de algum livro, assim, que a gente lia. Mas assim, pra parar mesmo pra ouvir, eu nunca ouvi não. Agora, Irma, me diga assim, porque eu sou um homem muito romântico, ainda durmo de vela pra não gastar energia, me diga assim, por que você não gosta de poesia? Me dê assim um motivo? Não, não tem um motivo, não. Ah? Nunca fui assim, nunca fui de estar ouvindo essas coisas, nem de estudar essas coisas. Eu acho que sim, deve ser isso. Deve ser falta de praticamente, né? É, falta de praticamente. Mas, Irma, só pra encerrar, eu queria deixar um pequeno poema pra você que diz mais ou menos assim. Se você é neta do seu avô, você é filha do seu pai. Mas nenhum filho é seu, porque você é Paraguai. Sem futuro! Cadê seu amor por mim, hein? Tá bem na tua c****. Aonde? Tá na tua c****. Com certeza, vou te pegar, bichinho. Tu ainda vem aqui em casa? Vou te pegar. Mas tu não é Paraguai, né? É a c**** da tua mãe. Paraguai? Meu Paraguai tá em Jararaca. A hora do moção. A hora do moção. A hora do moção. Vigazinha do moção. Vou ligar agora daquele jeito, que quando sua opinião for um litro de gasolina, pode me dar. Aí eu achei. Mas enquanto não é, você abasteça com a melhor gasolina do Brasil nos postos SP. Melhor gasolina do Brasil tem nome, qualidade, alto índice de credibilidade. Ah, esse é o seu carro. Agradece sua moto também. Combustível confiável. A NP que diz e comprova pra você. Passe lá há mais de vinte anos atuando em todo o Brasil. Postos SP. Garantia de boa viagem, porque tem o melhor combustível do Brasil. Pode confiar. SP Combustíveis é confiança em todo lugar. Eu quero agora começar com o João Nilde. Exatualmente. Eu sei que ela tem que plantar barba na cara dela. Barba sintética. Uma mulher de barba. É horrível. Porque é bocado no circo. A senhora Rapa da senhora. Ai, Maria. Ai, dentro do Rapa, a tua cara. Alô. Alô, João Nilde? Sim. Quem tá falando? Alô, Dona João Nilde. Até do cabeleireiro vai no esteticista. É porque tem um pedido da senhora pra fazer o implante, né? Que pedido? Não implante de barba que a senhora falou com a gente. Ah, meu filho. Eu não sei disso não. Eu não tenho nada a ver com isso. Não falei nada disso. É porque a gente faz um tratamento revolucionário pra pessoa poder ficar com barba, entendeu? Não, mas eu não quero nem ter barba e nem pretendo. Eu sou mulher. É porque tem agora a última moda nas favelas do Alabama. É mulher usar pelo no rosto. Tem uma barba fechada pra ficar diferente. Ah, mas eu tô tirando os que tenho. Eu tô tirando os que tenho. Eu não falei nada disso pra ninguém. Quem deixou meu telefone aí, errou. Vou tá com muita cachorrada. E essa mulher falou que era um sonho de infância da senhora que é barba. Ah, mas quem falou é sem vergonha. É sem vergonha. Mafioso, sabe? Eu já conheço esse tipo de cabra safado ou mulher sem vergonha. Ah, mas eu não tenho culpa de nada, né? O senhor desculpa alguma coisa. Porque a gente fica nervosa. Porque tem coisa que acontece e a gente não tá sabendo de onde sai, quem foi, quem viu, né? Ah. Muito obrigada e desculpe, viu? Você vai ter que pedir desculpa ao defunto, viu? Eu já tinha tirado a barba dele pra implantar a minha senhora. Você é um cabra sem vergonha, viu? Você é um cabra sem vergonha. Pode esperar que você vai achar. Você é um desmoralizado cabra sem vergonha. Vem aqui na minha porta, seu bandido. Deixa a casa embaixo do tapete. Ei, quer soltar o buraquinho não, é? Eu sou a formiga que leva a folha pro seu buraquinho. Seu c****, filho de c****, corno sem vergonha. Repita, fome. Fio de c****, filho de c****, a c**** da sua mãe, c****. Grubu, vá se f***, filho de c****. Se você ligar pra cá, agora eu vou ligar pra polícia. Grubu. Ninguém tem um cabra. Né? Eu tô ligado no programa do Mucicicão. O fenômeno está no hora. Ligadinha, tudo são. Quero help, pô. Vista. Vimos ou coxa. Vimos ou coxa. Vimos ou coxa. Vimos que pega. Não fica assim, não. Descobri que seu pai é Bill Gates. Por que teu pai ganhou, né? Meu pai tá preso e tu tá doido. Tá mais velha que eu filho de preso quando o pai tá solto. Homem. До deus. Dois. 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 Alô? Alô, Ángilda. Tá falando? Sim, é a Elanete que fala. Dona Vilda, eu sou advogada para Minundas e chegou para a senhora aqui um processo que a senhora vai receber uma herança. A senhora está ciente disso? Herança de quem, meu bem? É o inventário que está aqui, deixaram a senhora com merdeira, entendeu, da herança? Eu só queria saber quem foi que deixou essa herança. A dona Vilda disse uma coisa muito séria, entendeu, sou advogado e eu gostaria que a senhora levasse também na seriedade, porque essa pessoa que deixou a herança, inclusive, faleceu há pouco tempo, entendeu? Por quê? Como eu poderia fazer para receber essa herança? É muito fácil, dona Vilda. Deixou a senhora se dirigir até aqui a BR e aqui o falecido se encontra deitado e ele deixou para a senhora a quinta perna dele, que o morto é um jumento. Olha, meu querido, você pega e você faz o que você quiser com ela, tá? Eu sou advogado, eu exijo respeito. Se você quiser respeito, você tem que respeitar primeiro. Quem foi o primeiro debochado foi você. Se nós ter um telefone aqui é para atender, é com respeito, não é com sem vergonha, não. Feito uma égua, feito uma égua. O jumento é filho de uma égua mesmo. Está do Luma aqui, filho do diabo. E onde é que eu botei a herança desse jumento? Tô p*********, tia mãe, filho de uma égua. Tia mãe? Tô sem vergonha, tia cara, filho de uma égua, moleque. Ai, dá, tchau p******, fui sério, filho de uma pé. Ligar para a casa do satanás. E agora eu vou falar de alegria, cara. Você que tá aí mais alegre que formiga e brigadeiro, ó. E basta uma latinha de pitu na mão. E muita alegria pra fazer parte da maior resenha do Brasil. Vamos simbora pra folia, mostrar que tamo unidos pela resenha. Siga a Pitu nas redes sociais e acompanhe as resenhas desse carnaval. Chama, chama na Pitu, papai. Eu vou ligar agora pra Selvi, ó. Liga lá. Eu vou ligar lá, ela é conhecida, Selvi, ela é conhecida como caramuz, que só vive escondido dentro de casa, devagarinho, sabe? Esse caramuz, né, velho? O Roseto tem uma entrega de estromo humano pra casa dela. Estreco humano, estromo humano, adubo humano e a mesma fezes, né? É bom pra ela, é bom pra ela. Branta, tomate, cebola, alface. Alô. Alô, eu tô falando com Dona Selva. É com ela mesmo. Ô, Dona Selva, a gente tá indo aí na sua casa entregar uma carrada de estromo humano. Entregar o quê? Na minha casa? De que é isso? Eu não sei pra que a senhora quer isso aí, mas é adubo humano, esterco humano, sabe? Saiga de Cristo sem poder, ó, Maria. A senhora fez pedido de defecto humano, a gente tá indo deixar isso. Ah, não, que eu não entrega, eu não fiz pedido. Como é que eu vou fazer pedido, vou assinar uma coisa que eu não fiz pedido? Não é porque o pedido da nota foi feito no nome da senhora, que tá aqui, Selva. Problema de quem fez, que eu não tô sabendo. É, não tá sabendo, mas fez o pedido de estromo humano em nome de caramujo. Que é tu, né? Homem tenha vergonha, acaba a ser vergonha. Respeita o povo, acaba a ser vergonha. Caramujo? Cachorro, cê, vergonha. Caramujo. Dá um palpito de bobo junto, biscabra, mãe. Cuidado. Homem, homem, homem. O que ele passou da miséria? É, você é caramujo. O quê? Diga caramujo, tu vai falar na minha cara. Bonito, né? Não, caramujo, é muita feia. Tenha vergonha, me respeita, que eu não sou sua paredeira, nem sou da inguada da sua mãe. Você vai ligar pra sua mãe, filho da pé, filho da miséria, desgraçado da miséria. É, a miséria da minha mãe tá dizendo aqui que tu é caramujo. Desgraçado caramujo tá na b**** da sua mãe. Como cê é vergonha, filho de r****. É, tá aí, mãe. Eu amo a mãe. É, eu amo a mãe. A hora do muçã. O pergão é no estado, ora. Pigadinha do muçã. Ô, 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 ô. Será, hein? Ô, povo bruto. Pega. Ô, 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 ô. Ô, ô, ô. Alô. Alô, tudo bom? Tudo bom. É, Glauça, é? É. É, Glauça, é o seguinte. É, nós somos da Atabaca, que é a Associação dos Trabalhadores Autônomos Brasileiros Atualmente Cansados. Dá um troco, não? Não, não. Isso aqui é uma associação séria, Glauça. Nós temos vários empregos para as pessoas. Nós temos, por exemplo, tirador de leite de baleia em alto mar, que é para quem tem lombriga, tipo B. Por exemplo, nós temos uma parceria com o Senac. É, a senhora tira interesse, é, cabeleireiro de jumento novo. Não. Pô, Glauça, eu vou lhe dar um emprego mais pesado, então. É, você quer trabalhar como tiradora de couro de galeto assado? Hã, galeto assado? Ai, tu maluco. Ô, seu reigão. Galeta assado. Eu vou te esperar aqui na esquina, aqui em cima, pra tu saber o que é uma mulher. É, com o Vá, se tá bom, mas vai chamar a galeta assada ali, ó. Vai chamar a p*** que pariu, c*** aí. No Brasil é só moção. Fala, fala moção. Agora que eu sou o meu tramboy, eu tenho medo de ir no banheiro de madrugada e encontrar la casa sem papel. Inacreditável. É, mas ainda bem que sempre tem um cafezinho pra acordar bem, galera. Aquele cheirinho, a casa já fica assim, se acorda com toda energia. Aquele aroma. Aquele cheirinho, aquele aroma do café maratá, toda linha, linha mais completa do maratá. Do jeito que você quiser, tem toda linha, tem tradicional, superior, descafeinado. Pra todo gosto tem maratá. Aproveite na hora do cafezinho, na hora do intervalo, no trabalho, em casa, tem que ter café maratá. O melhor café que é! E agora eu vou lhe dar mais uma vez. Olha lá. Olha lá pra Ancelina. É linda. Vou dizer que o signo dela é o do marido no comum. Ah, não? Ah, o saco. Esse argumento que não dá certo é o signo. Ah, eu vou lhe dar. Ela é conhecida como a Rupiaca. Sim. Tua mulher é qual? Não é o que não. Tua mulher é qual? É, gênio. Não dá certo, não. Não, não. Na hora, não. É, na hora. Alô. Alô, a dona Celina? Ei. Tudo bem com a senhora, dona Celina? Tudo. Dona Celina, gente aqui da tenda do pai Lua Cheia. E a senhora ligou pra cá solicitando uma consulta, não foi? Uma consulta que eu solicitei? Foi. É sobre os gestos, sabendo o futuro da pessoa através do signo. Qual é o signo da senhora? Áries. É, pelo signo da senhora aqui, com ascendência em touro, tá dizendo que a senhora não tá bem. Não, graças a Deus eu tô bem. Mas a Lua na casa de Saturno e a senhora fora de casa tá dizendo que o dinheiro tá muito curto, né? Ó, é, fala logo, ó, eu tô, tô ocupada, eu tô aqui com a criança aqui chorando e tô com muito tempo, não. Mas de onde você ainda eu tô dando uma consulta pro telefone que a senhora me pediu? Eu não, eu não consultei nada. Eu não consultei nada, não tô, não tô sabendo de consulta de nada, eu não consultei nada. E a senhora solicitou a consulta e era pago, eu tô fazendo isso aqui na base da amizade, né? Não, mas eu não, eu não, eu não solicitei nada. Ó, ó. Eu não solicitei nada, se botaram aí é porque quiseram, mas eu não solicitei nada, que eu não, graças a Deus, a minha vida particular eu resolvo, não tenho problema pra ligar pra ninguém, não. Pois o signo diário, mostra aqui que a senhora tá com muito azar com esse nome Celina e vai ter que mudar pra rupiata. Filho de uma p***a, uma p***a, a rupiata? Nigério, ó. Hã? Uma pegada de atavante quando não combina? Com mim na hora, hein? Com mim na hora, com mim na hora, com mim. Oi. Eu ter que tá rupiado em Celina mesmo, hein? É, o cabelo da p***a da sua mãe. E o garguelo do do... E a p***a de seu pai, e a p***a que pariu, e o corno que lhe amassou. Ah, o que, ó? Ah, mas tá parecendo um cabareta, viu? Cabareta no c***a da p***a da sua mãe, aquela p***a lascada. Aposto que as suas irmãs é tudo c***a, corno safado. E a rupiata, hein? É, o que, ó, vai? É, o que, ó, vai? Mamãe, a sua das horas tem guaios. Ah, seu, a pegada de ar. Acabou aqui, continua lá no sádio. Por aqui é um K, é um B, é um Osso. Caboche! Caboche! Vai, 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 vai. A hora do Moção Oferecimento Para um dia a dia mais especial Maratá, o melhor que há Drogarias Globo, sempre mais Por você, SP Combustíveis Confiança em todo lugar E Carnaval com Pitu É a maior resenha do Brasil Pitu, viva a resenha Se beber, não dirija Moção Aí dentro O samba está do ar A puleada Vai começar Com alegria No coração Eu estou ligado na hora do Moção Volta pra moer Se for agora, chama Chama, 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 chama Que hoje é sexta-feira De gala Sexta-feira, o programa está mais Desmontelado que quarto de estudante Esse não desmontelo Parece gaveta de sapateiro Começando hoje, você não pode perder E escute aí nas rádios Afiliadas em todo o Brasil Ou pela Moção FM Moção.com.br E no programa de hoje Eu entendo de pegadinhas Vocês vão ver uma vaca holandesa Que colocou silicone nas tetas Pelo SUS E aí, meu? Olha Agora eu vou ligar Pra ver se pega Vamos ver agora Alô? Alô, dona Ricardina? Isso Dona Ricardina A gente é aqui da Bolsa de Valores Life E a gente está querendo saber Com cada cidadona Do nosso país Qual é o valor De uma vida De uma pessoa Porque tem gente que vale mais Tem gente que vale menos Quanto é que você acha Que vale cada pessoa? Rapaz, é Hã? Eu não sei avaliar Sobre isso aí Sobre esses valores Por quê, hein? Eu acho que Sei, eu não sei Mas na visão da senhora Dona Ricardina Quanto é que valeria Uma pessoa, por exemplo? Pra valer valor em reais? Não tem reais Fica mais fácil Saber qual é o valor De uma pessoa Trinta mil real pra mim Trinta, né? É Pessoa que tem valor, hein? Uma pessoa Que tem um apelido De cochicho Ela vale quanto? Cochicho? Sim, tu não é conhecida Por cochicho? Cadê o valor de cochicho? A sua mãe Aonde? Você já viu Sua mãe? Eu fiz as contas aqui Tu não vale nada Quem não vale nada É você Que não vale o cibasol Tá bom? Ô cochicho desvalorizado Filho de uma égua Filho de uma Respeita a polícia Que porra de polícia Que porra de polícia Que polícia é essa? Que anda com Falta de respeito Nas casas dos outros Tá ouvindo? Tá, cochicho Ai, tu manchou o c... O filho de uma égua É isso, cochicho Ela mandou tomar no copo Mário? E agora eu vou ligar Mas antes vou falar pra você De drogarias Globo Ei, você gosta de economizar? Claro que gosta Quem é que não gosta? Então você não pode perder O festival de ofertas Das drogarias Globo Que traz tudo Tudo o que você precisa Pra economizar De produtos pra higiene Perfumaria Passando por termocosméticos Todas as seções Das drogarias Globo Trazem preços incríveis É agora mesmo A loja mais próxima Pra comprar pelo menor preço Porque você já sabe Preço baixo assim Só nas drogarias Globo Sempre mais Por você Pega daquele jeito Exatamente, Dudu Ô, ô, ô Ô, ô Ô, ô Ô, ô Ô, ô O senhor sabe Ô, ô Ô, ô Ô, ô Ô, ô Ô, ô Ô, ô Ô Você quer falar com quem? É Rosneide Tá falando? É Rosneide Meu nome é W Eu não posso me identificar Até a gente é do setor Secreto em investigação Do FBI Scott DeArg E a gente É, através do nosso cachorro O Jupi Ele farejando o lixo Da senhora Ele encontrou Algumas coisas Suspeitas Entendeu? Suspeito como? Ô É, até assim É muita investigação É coisa assim Muito preocupante, né Da gente ficar falando Por telefone Eu queria lhe dizer Agora pessoalmente Entendeu? Ô, diga o que que é O que que tem Você falar pelo telefone? Ô, dona Rosneide Essa investigação Tá ocorrendo Sobre o seu dedo Do justiça A gente achou Aí no lixo da senhora Entendeu? Hã, diga A senhora já sabe, né? Não A gente Através desse cachorro O Jupi Ele é tenente Ele farejou E encontrou Uma sopa de osso Aí no seu lixo Ô, vou mandar fazer um bateamento Da sua ligação, viu? Hã? Pra saber o que que é Que é essa verdade Sopa de osso? Quem é o fresco Que tá falando O viado Filho do arraba Procura o que fazer Ê, mas não quer falar com tu não Sai do telefone E pra que você tá ligando pra cá? Pra falar com o sopa de osso Você não quer ser o fresco? Seu fresco Filho do arraba Tu também deve ser Só os ossos, né? Procura o que fazer Ê, viado Vai dar o c*** Eu ia tomar canja Da linha hoje Mas depois eu vi Tu as cornelas, né? Vai dar o c*** Vai ao jumento? É, minha gente Não tem confidência A hora do moção Obrigadinha Do moção Olha agora É que a pessoa que posta Que tá num relacionamento sério E só dura um mês Imagina se tivesse namorando De brincadeira Não confia nessa pessoa, não É verdade Não confia Vamos confiar em quem? A hora Nos postos SP É claro Postos SP O maior índice de credibilidade A melhor gasolina do Brasil Tem nome Tá nos postos SP Pode confiar Passe lá Abasteça Saúde Do motor do seu veículo Da sua moto Tá lá Se abastece Roda tranquilo Porque tem o melhor combustível O motor roda macio Passe e abasteça lá Confiança em todo lugar Só nos postos SP Pô Ele vem agora pra inaia Inaia Vou dizer que papai esmolfo Tava na casa dela Olha aí Aquele da gente Passar dos esmolfos Bonito, tudo azul, tudo azul Igual ao papai Aí os papai esmolfo Branquinhos Aquele gordo Meio que esmolfete Tem gente que descartar Rapai esmolfo Aí é curioca Conhecido como curioca Homem 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 Oi Ô donsinho Ainda bem que a senhora acendeu Porque fazia o tempo que tá doidinha Que querendo falar com a senhora Sobre o paradeiro de papai esmolfo Irmã, filho? Esmolfo É papai esmolfo Que diz que ele foi visto Aí pela casa da senhora Mas ele não andou aqui ainda não Mas de onde é essa ligação? Não é que aqui da casa do aparente dele Até esmolfo tá querendo dizer a ele Um negócio urgente Sobre umas amoras, sabe? Ele não chegou aqui ainda não Falando em amor Ele disse que mora na sua casa Ele estava morando, né? Não Morando na minha casa? Sim Papai esmolfo Papai esmolfo? É Ele disse que foi pra sua casa Pra se esconder do argamelo Não Pois você tá enganado Inclusive ele saiu com um gato cruel Atrás de curiol Curiol? Sim Porque curiol é tu Pode ser que ele esteja na tua casa Vai pra baixo da erva Eu não desligo na minha cara não Deus do céu Fobada, curiol Falando nisso Cadê papai esmolfo, hein? Tá no miolo de teu c*** No miolo do teu c*** Vagabundo Isso é um pão pra ter miolo, né? Vagabundo Vagabundo Vai procurar Vagabundo Curiol Deixa de ligar aqui pra cara, por favor Tu me ama Vagabundo É, eu tô bem Ha, 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 ha Esse bicho agar tem miolo Refecadinho Eu tô ligado no programa do SEM O fenômeno está no hora No paro moída, a chuleira é grande A chuleira eu quero ver o que pouco Da milano... A milano da ame Exatamente, doutor Será, hein? Hum, hum BoteQue Olha, olha, olha Olha, olha, olha Alô Lenira Quem está falando? Dona Lenira, é o seguinte, aqui nós somos da Impeba E a gente está fazendo a pesquisa sobre as mentiras, né? Os políticos mentem muito O empregado mente para o patrão O menino mente para os pais O marido para a esposa A gente queria saber se o brasileiro é um povo mentiroso A senhora mente muito? Não rapaz, nunca gostei de mentir nem no dia 1º de abril Mas é assim, porque todo mundo já mentiu, né? É, posso até ter salvado alguma mentira, mas só que no momento eu não lembro Tenho certeza, Lenira? Com certeza E se eu disser para a senhora Que eu tenho como dizer se a senhora está mentindo ou não? Pois diga aí Se for mentira, a senhora vai dizer? Digo, se for mentira eu confirmo Certeza? Com toda sinceridade Pois está certo, pois me dê aí, pera aí, pera aí, só um pouquinho, pera aí Irrumbora que eu tenho que fazer Ó, eu vou dizer, viu? Lenira, a senhora andou dizendo aqui, a boca menuda aqui na cidade Que tinha uma sonha E a senhora não tem sonha, a senhora tem É uma geriguidonha Quem tem a vergonha acaba sem vergonha E uma ruçada Sem vergonha disso não, seu bandido Tá vendo, seu bandido? Olha, eu tenho um filho da Polícia Federal Vou contastar isso aí, viu? Ó, eu estou mentira, ó Eu estou aqui com a Nabina, tá bom? Mentiu de novo, ó Ó Tchau, uau, 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 mução Fala Fala, mução E agora eu vou falar de alegria Pra você que tá aí mais alegre que formiga em brigadeiro, ó Basta uma latinha de Pitú na mão E muita alegria pra fazer parte da maior resenha do Brasil Vamos simbora pra folia Mostrar que tamo unidos pela resenha Siga Pitú nas redes sociais E acompanha a resenha desse carnaval Chama, chama na Pitú, papai! Vou logo ligando aqui Exatamente, doutor E pra Elaize Vamos fazer uma transformação com ela O antes e o depois Bota em silicone no pau da venta dela É que eu queria também É taba do queijo É saboroso Será, hein? Vamos, vamos, vamos Oi Elaize, quando é que a gente pode fazer aí as suas fotos, hein? Foto? As fotos do antes e depois da transformação que você aqui se inscreveu pra participar Eu? Sim Não Foi Não, não foi eu, não Aí a gente vai estar fazendo uma transformação em você Aplicando gel de carro na sua orelha pra ficar mais moderna Não, mas eu não quero esse negócio Mas não vai doer não, Laís Eles deixam você bêbada Pra poder fazer uma cirurgia sem anestesia, sabe? Deus me livre ainda mais com essa Que ela tá com medo de morrer comigo Mas você não queria fazer uma transformação no seu corpo E fazer um infesto pra deixar seu umbigo pra fora? Nunca na minha vida, Deus me livre Você pode também nessa transformação arrancar todas as unhas Pra não gastar dinheiro com manicura Deus que livre, não, não posso nem pensar nisso Então essas coisas, eu não tenho... Nem quando eu era nova eu não gostava? É mesmo? Ou eu não uso batom, ou eu não arrumo unha, eu não arrumo cabelo Eu não arrumo nada Ah, Laís Então é por isso que o povo lhe chama de jaburu, né? Pois é, pois é a mãe, mas a mãe de quem lhe disse Tu não é jaburu, não? A mãe de quem lhe disse Não tem que a mãe de quem lhe disse Sim! É o rei do rei, é jaburu, é o rolo Gosta de nada, é jaburu Jaburu Jaburu, vamos fazer a transformação nesse teu reboco Tem, tem, tem Jaburu 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 Já sabe quem é tu, vai dar teu c** Nunca sabe o que fazer Não fui eu que lhe deixe a jaburu não Quem é que não sabe o que é que vai dar c** Pra Deus e o mundo, vagabundo O Jajaburu O Jajaburu Agora pra ver se pega a atenção O povo é bruto Alô, é Bebel? É Opa Bebel Aqui é da Companhia da Electricidade É Como a senhora fez o agendamento da troca das lâmpadas por velas, né? Pra economizar no fim do mês na sua conta A gente quer saber quando a senhora quer marcar essa troca Olha, eu não fiz esse contato pra fazer isso não Pois tá aqui o nome da senhora Houve um equívoco aí Outra pessoa fez Fez? Outra pessoa fez o nome dela Mas o nome dela, né? Que é Queixo de Jacaré Como? Que... Queixo de Jacaré Queixo de Jacaré? Sim, né Bebel, né? Você tá brincando com a gente aqui? Tá não As brincadeiras a pessoa tem um queixo de Jacaré, né? É um vagabundo, rapaz Vá pra c***** Que pariu, safado Vá tomar no seu c***** Seu fresco sem vergonha Vou denunciar você Que eu viado, safado Seu cachorro fresco sem vergonha Fiz de uma arrombada Tu também tem um queixinho bem pequenininho, né? Pois o fresco sem vergonha anda atrás de dar o r***** Aqui não tem mais pate p***** Não fresco sem vergonha Olha... Mamãe, essa era rouba, né? O Brasil é só moção Fala, fala moção Daquele cheiro de pressão Eu... 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 Eu tô me desapegando de tudo que atrasa a minha vida Já joguei fora dois relógios Pensa... E o relógio que atrasa a minha vida Falando em hora Olha a hora Dona Aurora É hora do cafezinho É hora do maratá Pra você ficar aquele cheirinho Tá aqui a Bebel passando um cafezinho maratá É o melhor café que é Eu sempre tomo maratá em casa Seja no trabalho na resenha Tem que ter a hora do cafezinho Seja no trabalho com os amigos em casa No fim de semana Pra bater a... Olha, cafezinho Cê se anima O cheirinho do café É gostoso E maratá tem a melhor linha pra você Tem o descafeinado Tem o superior Tem o tradicional Pode procurar E levar pra casa Tem aquele que você mais gosta Maratá É o melhor café que é Margarante Margarante Eu vou dizer Que ela vai viver um experimento sem dinheiro Sem... 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 Alô Alô, Margarante Sim Alô, Margarante Tudo bom? Tudo bem Dô, Margarante Quando é que a gente pode começar aquele negócio Que a gente combinou? Que par... Que negócio foi esse que eu combinei? Combinou Pra fazer um experimento Pra viver sem dinheiro Pra gente estudar isso aí Não, não tô sabendo Não tô sabendo Nem o que é que você tá falando Eu nunca falei em dinheiro Nunca fiquei cadrasto de nada Não, Margarante Tá falando sério? A senhora acha que vive Quantos meses sem dinheiro? Eu... Eu... Eu vivo até minha vida toda Oi, tá vendo aí Como você vive Você tinha falado comigo Desse experimento, né? É, mas eu nunca falei com você Negócio de... De experimento, não Oi, pois vamos fazer um negócio Ao invés de viver sem dinheiro A senhora vai viver sem dinheiro E sem seu marido Entendeu? Que é o quê? Eu digo que você vai viver sem seu marido Pra beijar no macaco Ai, dá o... Fresco sem vergonha Não, só experimento Beijar no macaco Beijar no macaco Né? Né? Que custando Os macacos Tem até mais carinhoso Tem o marido 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 A senhora beija um macaco Home, 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 home Mas, mas você é muito bonito, né? Que tarado Você é algum filho de r**** Que pariu Vai fazer hora com a cara da sua mãe Corno, cê é vergonha Você é um filho de r**** Filho de r**** Cachorro Então deixa eu ligar pra mim, viu? Que eu liguei pra você Cachorro, cê é vergonha Você tá pensando que eu sou da sua laia Pela da p**** Negro da cabeça do p**** E tu quer casar com o Seba? Vai tomar... Vai tomar no c**** Filho da p**** Você tá pensando que você faz hora com a minha cara Vá pra p**** Que pariu, filho de r**** É nada É nada É nada É nada de r**** É nada de r**** É nada de r**** É nada de r**** Acabou aqui, continua lá no sede Por aqui é um K É um B É um Osse Caboce 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 A hora do Moção Moção Oferecimento Para um dia a dia mais especial Maratá O melhor que há Drogarias Globo Sempre mais por você SP Combustíveis Confiança em todo lugar E Carnaval com Pitú É a maior resenha do Brasil Pitú Viva a resenha Se beber não dirija Moção Aí dentro Lá, 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 lá Moção está no ar A puleira Vem, vai começar Lá, 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 lá Com alegria no coração Eu tô ligado na hora do Moção Eita! Opa! O bruto! A dinaria! O mencione é fulerejo A partir de agora não sai nem por cem uma cocada Cê sabe, escute aí pela rádio afiliada da sua cidade Ou então pela Moção FM, acesse Moção.com.br Chegando o teste do Inmetro de hoje Cê vai conferir o que é que fede mais É um microfone de comício? É um imbigo do lutador de sumô Com a unha do proctologista Já, já Já, já Então hoje eu vou sujar a cueca de Heresmo Carlos Pra você dar telepolimento no capu do seu fusta Já que brilha Ô, 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 ô Ô, 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 ô ô, ô, ô ô, ô 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 até o ouro perto da casa do senhor. Vai cair quando? Para dar também, mas a gente ainda não sabe. Sabe que é no dia de domingo. E quem foi que falou desse negócio? Quem foi que tem essa ciência que vai cair esse negócio? Pascual, é que a gente trabalha aqui no telescópio roubo, né? E a gente através dos astros observando o espaço, a gente não tinha visto nada. Mas um rapaz que trabalha perto da casa da gente, porque ele teve essa visão através do negócio de sonho, sabe? Negócio de sonho? Sim, ele teve um sonho, é difícil ele errar um, viu? Aí era melhor o senhor, o senhor tem algum outro lugar para o senhor ficar? Eu vou passar quantos tempos escondido sem saber quando que esse negócio vai cair? Pascual, é porque no sonho dele não foi revelado ainda. O dia que vai chegar mais vai, entendeu? Pois é, e não tem como. Ô, ele tá dizendo aqui que bastou só 4 dias, que ele diz que o meteoro vai cair aí na casa colado. Cair aonde? Aí na casa colado. Não é tu, não é colado? Cai dentro do seu... Não é aí dentro. Cai dentro do seu... Cai dentro do seu... Filha da... Tchau, uau, 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 mução! Fala! Fala, mução! E agora eu vou ligar, mas antes vou falar pra vocês de drogarias globo! Ei, você gosta de economizar? Claro que gosta! Quem é que não gosta? Então, você não pode perder o festival de ofertas das drogarias globo! Que traz tudo! Tudo o que você precisa pra economizar! De produtos pra higiene, perfumaria, passando por termocosméticos... Todas as seções das drogarias globo trazem preços incríveis! É agora mesmo a loja mais próxima pra comprar pelo menor preço! Porque cê já sabe, preço baixo assim só nas drogarias globo! Sempre mais por você! O, 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 o... Será, hein? Será, hein? Beleza! E aí, loucos? Home, home! Oi! Alô, Firmina? É, hein? Opa, Firmina! A gente tá ligando pra fazer uma pequena pesquisa com as donas de casa! Pode ser? Escuta, menina! Acaba aqui! Eu dou a égua! Oi! Fale! Opa, dona Firmina! É sobre isso aí que eu tava querendo falar! A gente é da Organização Mundial de Combate ao Estresse! Eu já vi a senhora assim, assim, um pouco alterada, né? Com a criancinha aí! A senhora acha que hoje em dia tem muito estresse, assim, na vida da dona de casa? Ô, meu filho! Estresse aqui! Qual é a dona da casa que não se estressa? Ei, Firmina! Me diga assim! Qual é a coisa que mais estressa? Cachaça! Ah! Porque quando cê bebe, mais fica alterada, é? Não! Eu não bebo, não! Quem bebe é o marido! Ah! Tá certo! E fora isso! Qual é a outra coisa que lhe estressa? Às vezes é os netos quando tá perturbando! Os netos? Ah! Eu sei! Mas, meu cara, Firmina, quando lhe chama de linguiça, cê não fica com raiva, não, né? Hã? Quando lhe chama de linguiça, porque você é linguiça, né? A sua... Vagabundo safado! Linguiça? Tá tomando um c****, filho de c****! Ah! Respeito! Respeito não é respeito você, cabacê, vergonha! Hã? A minha casa quer respeito, fila da c****! Linguiça, deixa eu te pegar e te deixar toda assada! Tá tomando um c****, fila da c****! R$%&! 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 Tá r$%&! Agora a mulher do ar para a outra r$%&! R$%&! A hora do moção! Vigavinha do moção! Chama na grande papai! Vou ligar agora! Chama! Vá ligando! Começando muito daquele jeito! Ei, Silêncio, nunca confie em quem fica repassando essas correntes no zap zap! Quem quer me mandar uma corrente que seja de ouro! Confie não! A pessoa manda corrente desde a época do orculto, atrasando a vida da pessoa! Confie não! Não é confiar em quem, se não confiar nesse povo Não tem coisa boa, como os Pontos SP Pontos SP, abasteça lá, você vai ver a diferença Ó, e pra rodar com tranquilidade e segurança, abasteça nos Pontos SP Viu lá a bandeira, Pontos SP, SP combustíveis Todo ano recebendo premiação como o melhor combustível do Brasil É confiança, esse é confiável Os melhores produtos do mercado Garanta saúde no motor do seu veículo, da sua moto Abasteça lá, Pontos SP, confiança em todo lugar Eu vou começar ligando, é o seguinte Salão que é travesseiro, vive dormir, nome cheio, encosta a cabeça e dó Exatualmente Eu vou ligar dizendo que ela marcou um salto de paraquedas Exatualmente, ela sofre de coluna? Vamos ver se ela vai tirando Homem, 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 homem Mamãe se prepara Salô? Dona Salô, aqui é o instrutor Subic Eu sou o primo de Sabiá, aquele que salta de paraquedas E eu queria saber qual dia que a senhora vai querer saltar Eu? Não é? Ô, mas a senhora foi sorteada A gente vai no avião, tá entendendo? A gente tem que marcar o dia Eu nem andei nem de avião ainda Mas, dona Salô, e como é que a senhora quer saltar de paraquedas Se a senhora nunca pulou? E eu, que eu quero, quem disse? E como é que a senhora se inscreveu no sorteio? Eu nunca me inscrevi nesse negócio, não A senhora já participou de algum salto de paraquedas em grupo Eu não participei não, senhor Eu vou desligar, porque eu não vou fazer alguma coisa que eu não fiz Então, tudo bem, dona Salô A senhora tem o direito de desistir Agora, a senhora, como ocupou a vaga de uma pessoa Vai ter que pagar a inscrição Eu não pago nem um centavo, não digo Pior que tava aqui o nome da senhora Pro sorteio, que é dona Salôciana, né? É, e o resto? Não, a dona Salôciana é conhecida como Salô, né? E o que mais? E tá aqui outro nome da senhora também, Travesseiro Tá o que? E a senhora é conhecida como Travesseiro Que onde chega, bota a cabeça e dorme Ai, dá o nome Ai, dá o nome Ai, vai, isso, pô, brava 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 Eita Alô Ai, meu amigo, outra pessoa Que cabaré é esse, hein? Cabaré, cadê sua mãe, seu viado? Eu vou descobrir quem é você Pra que você sabe você, viu? Que é o que você é vergonha? Mas tem respeito com o vato, nem eu Rapaz, respeito o que, rapaz? Tem uma vergonha? Como é que você não tem o que fazer, não, hein? Você que não tem o que fazer, é ligando pra mim Ligando, não Aqui não tem ninguém ligando pra você, não A casa aqui, ninguém ligou pra você Mas quem ligou, foi sentado pra cá, seu curto Obrigado pelo seu Falou que era as almofadas da senhora Eu tô ligado no programa Exatamente, Dudu O senhor sabe Maranhinho Maranhinho Onde? 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 Vangelina, como é que tu tá? Tudo bom? A gente tá ligando, né, assim, pra perguntar como é que tu tá se sentindo depois de ter sido eleita. E eu fui eleita pra quem? A senhora não foi escolhida, né? Foi escolhida pra quem? Tá feliz, Dona Vangelina. Sim, porque se eu fui escolhida, eu não sei nem pra quem foi. Mas a gente ligou, Dona Vangelina, pra saber como é que tem a senhora. A emoção, né, de ter sido eleita. Diga aí alguma coisa, como é que a senhora tá a parte do coração? Eu não tô sabendo de nada e já vou desligar que eu tô muito ocupada. Mas Dona Vangelina, me fale sério agora, a senhora não foi eleita? Não, não foi eleita pra nada, nada, nada. Mas a senhora não foi eleita, a gazetinha, que a senhora é muito fuchiteira. Como é que você se prontifica aí, seu otário? Aqui tem o Bina, tem Bina, eu vou verificar. O otário safado. Você me respeite, porque é muito importante respeito. Fala embaixo. Fala embaixo o quê, seu safado? Filho da mãe. É o filho da mãe dela, a gazetinha, né? Filho da p... Ninguém sabe o que é esse gazetinha não, é o cachorro bom. Cachorro. Ele te chamou cachorro, foi? Sua mãe. Não, mamãe, a cara dela. Se você perdeu sua mãe, seu filho da peste, vá pra cabaré, que você encronta, viu? Encronta? Gazetinha. E agora eu vou falar de carnaval, pra você que tá mais alegre que mosquito e manga pôde, ó. Basta uma latinha de pito na mão e muita alegria pra fazer parte da maior regia do Brasil. Vamo simbora, vamo simbora, vamo simbora pra folia, mostrar que tamo unido pela resenha. Pense, siga a Pitu nas redes sociais e acompanha as resenhas desse carnaval. Chama, chama na Pitu, papai. E agora, Pudim, eu vou dizer que ele foi visto em alta velocidade num trator. Trator é um bicho que corre muito, né? Está dando carvalho de pau, fazendo corrida, pega, apostando... Alô? Eu gostaria de falar com o seu Zéu. Digo que é. Seu Zéu, aqui quem fala é o Cabo Jorge. E eu tô ligando pro senhor, porque a gente recebeu denúncias de que o senhor estava pilotando um trator em alta velocidade, fazendo racha com o mesmo. Quem foi que passou dirigindo? Foi eu? Ai, o senhor passou, seu Zéu, tão ligeiro nesse trator que o fotocensor não conseguiu pegar nem a cor do bicho. Ah, rapaz, mas era o que faltava no mundo. Seu Zéu, esse trator do senhor tá pelo menos em dia os documentos. Você tem moleque de trator, rapaz. Rapaz, telefone direito, isso aqui não é pra eu, não. Ah, então por isso que vocês não estão sabendo. É porque na multa não tem gel, não. Tem escrito aqui, fudim. Eu dirijo o trator do bicho da sua mãe, seu fela da p... Ah, p... Que pariu, rapaz. Que já homem é com conversa de homem. Não vem com conversa de caba safado, não. Você é fresco, é? Ah, p... Fale baixo, viu? Ah, p... Que pariu, ó. Fudim. Não passa a tu, né, mamãe? É, não é não. É o fudim mesmo. É o fudim. Homem, homem. Homem. Alô? Ei, sou eu, guarda. Até sobre o trator que o fudim tava dirigindo. Após ele tava dirigindo, sua mãe tem trator? Não, tem só o cano de escape. Após então ele tava dirigindo pra sua mãe. Aonde é o lugar que você mora? Mas ele tava dirigindo pra sua mãe. Aí, mãe. Ele até só teu marido, camarada, tem a roda grana. A hora do moção. O fenômeno está no hora. Obrigadinha do moção. Não para o moído, a chuleira. É grande. Eita. A chuleira eu quero ver o que pouco. Exatamente, doutor. Será, hein? Alô? Opa, Ismânia, tudo bom? Tudo bom, quem fala? Ismânia, eu lhe dei pra dizer uma coisa à senhora. Pois diga, o que é que o senhor quer? É porque aconteceu um negócio... Diga. Meio complicado. Diga. É porque... Não sei se eu digo... Foi, rapaz. Vamos ver o que eu tenho que fazer, rapaz. É porque eu descobri... Que as formigas se espreguiçam pela manhã. Que é? Você sabia que as formigas se espreguiçam pela manhã? Isso é muito horrível, né? Ah, estou em fé, não, filha da... Deu isso com as formigas, não. Sem vergonha, dê-se a respeito, cabra sem vergonha. Ei, fale bem, tem uma formiga espreguiçando aqui. Rapaz, você larga de ser desocupado, vagabundo. Estou conhecendo a tua avó. E a formiga? A formiga é aquela que sempre te... Ai, tem uma formiga aqui reclamando, dizendo que pegaram o carro da sua calcinha e mataram o formigueiro todinho, viu? Que é a vergonha, cabra sem vergonha. Oi, vai, tá bom. As formigas estão afim de desligue, vá. Desliga o quê? Eu quero que você gaste o cartão todinho. Desliga! Desliga é merda. Desliga! Desliga é porra. Desliga! Acaba sem vergonha, tu dá-te a respeito. Acaba sem vergonha. Se eu não desligar, eu mandei uma formiga e mordei a sua língua. Ai, para baixo da égua, desocupado, velho. As formigas! As pessoas até gostam, mas sabem que tem coisa muito melhor, né? Falando em coisa melhor, né, garoto? Vamos de cafezinho pra animar, né? É o melhor café que é. Já sabe, aquele cheirinho fica aqui. A gente aqui na raga, em casa, você no trabalho tá escutando, tem que ter a hora do cafezinho. A hora do cafezinho é muito ótimo demais. É o melhor café que é em Maratá. Toda linha que você quiser, você encontra na Maratá. Quem diz cafeinado, superior, tradicional, procure o que você mais gosta. Grão selecionado é o melhor pra dar ânimo, pra dar aquele gostinho de quero mais, é café em Maratá. O melhor café que é! O café tão lindo. Ela, ela falta mais do que eu trabalho. A pílula dela é feriado. Feriado. Eu nem ouvo com trabalho. Aí eu vou, eu vou dizer que ela trabalhou já como vigia de praça. Tem gente assim, tem gente assim. Ela foi vigia de praça. Eu venho junto aqui e vi assim. Ela empatava o povo de Cachimba. Ôn, ôn. 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 Alô. Alô. Tão Nilda? É. Tão Nilda, a gente tá ligando pra você que a gente tá querendo revitalizar a praça aqui do bairro. E queria pegar algumas sugestões com você porque você não tá trabalhando na praça, né? Trabalhando na praça? Sim. Não, eu não. Ôn, porque a gente tem aqui, né, que a senhora trabalha tirando foto de gente suspeita em praça, de animal que urina em poste, de gente que vai se arraia e às vezes até fabricar menino encostado nas árvores, entendeu? Bebinho, papudinho, pinguço, o povo em geral que vive nas praças. Ah, eu nunca trabalhei em praça, não. Não? Pode ser outra. Além de tirar foto do povo encostando as meninas, a senhora foi responsável pela prisão de quatro elementos que a senhora filmou, eles escutando reggae no fumaceiro maior do mundo na praça. Oxi, 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 oxi. Meu Jesus Cristo, não. Mas tem certeza que a senhora... Mesmo não, meu filho. Você pode procurar outra, outra pessoa. Dona Tão Nilda, a senhora, além de bater foto do vigilante evacuando atrás do banco e tinha lá escrito feriado, né, que é a senhora? Oxi, oxi, oxi. E onde é que tá feriado? Pode tá no c****** seu. Aonde? Pode desligar, ó, faça um favor, não ligue mais pra cá, não, não. Eu vou chamar a polícia, viu? Feriado? Oxi. Trabalha bem pouquinho, ó. Parece que ela era zagueiro, ó, era o Bec. Isso. Arruzou. Alô. Feriado tá aí, tá? Quem? Tá onilda, né, feriado, ela, né? Vai tomar no c****** seu fresco. Dá dor de c******. Você que acostuma a dar o c****** seu fresco. Ahn? Você acostuma a dar o c****** seu fresco. Tu não vai tomar feriado, não? Chama a sua mãe, aquela c******, viu? Ai, porra, produção! Ih! Embalhado! Meu fim de peixe com o fim de baixo! Puxa! Acabou aqui! Continua lá no sede! Por aqui é um K, é um B, é um Osso! Acabou-se! Diário! Vai, vai embora! Vai, 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 vai! Vai embora! Vai, 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 vai! Gosta da sacanagem! Ha, 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 ha! No Selsa! Mais... Ahí está! Nós... Euplanuco! Puxa! Por aqui é um Osso! Duas casas... Sãovas Tracy... U 1990s... Não vai embora! Um aliado! Vstonesas! Grandera! Agora vai embora! Mesmo que tudo está! Padrão! Vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri